Eu sou uma vítima de mulheres que trabalham muito e que não tem tempo pro amor. Ah, Dô, mas você vai conseguir, tentando outras vezes, você vai conseguir achar a mulher perfeita pra ser uma esposa. Aquela que se dedica integralmente ao lar, à família, pra servir o marido, os filhos. Não muito como mãe, como esposa, mas mais como empregada. Você acha mesmo tão humilhante assim uma mulher se dedicar à família? Sim, você não quer que uma mulher se dedique à família da maneira dela. Você quer que uma mulher se dedique à família à sua maneira. E sabe qual é a sua maneira? Você coloca uma coleirinha na esposa aos domingos pra passear com ela. Durante a semana, ela que fica em casa, de preferência na cozinha. Ah, e às noites ela tem que estar linda, perfumada, pra quando o senhor amado chegar do trabalho, ela está lá, na cama, esperando por ele pra servi-lo. Meu Deus do céu, você tá mais afiada do que eu, hein? Quem é que tem sido a sua fonte de inspiração? Aquele rapaz que abandonou a Nanda, grávida, em Amsterdã? Não seja grosseiro. Ué, por que eu não posso ser grosseiro? Só você pode ser grosseiro? Você acha mesmo isso, Olivia? Que eu sempre procurei uma empregada e não uma esposa? Foi isso que você quis dizer todas as vezes que me criticava, porque eu estava muito absorvida pelo meu trabalho. Isso é claro, Olivia! Você tava levando o trabalho pra mesa de almoço, pra mesa de jantar, pra cama. Nos últimos meses, pra poder te ver, eu tinha que ir ao AMA, eu já não tava te encontrando aqui em casa. Silvio, você é um militar. Você obedece horários rígidos. Você, nas suas atividades lá na base aérea, obedece uma certa disciplina. Eu não sou assim, o meu trabalho é diferente, você não consegue entender isso. Olivia, eu sempre fiz tudo pra que desse certo. Não, não fez. Você não batalhou pra que houvesse uma harmonia aqui, pra que nós dois cedêssemos, não. Sempre eu tive que ceder em tudo. Isso não é verdade, eu sempre fui tolerante. Você foi tolerante pra poder me criticar depois, não porque você me compreendia, Silvio. Sabe o que eu fiquei pensando? Será que eu ficava reclamando quando você tinha que levantar, correndo cedinho pra ir pra base aérea? Eu ficava pedindo pra você dormir mais um pouquinho comigo? Sábados, domingos, cinco, seis da manhã você ia pra lá fazer os seus treinamentos, os seus exames, as suas provas. E eu nunca reclamei porque era o seu trabalho. O trabalho que você sempre amou. E por conta desse compromisso, quantas vezes nós não ficamos aqui à noite? Não podia fazer nada, nada, nenhum cinema. Porque você tinha que dormir pra descansar. Olivia, você é a dona da casa? Você é a mãe, aquela que educa o nosso filho? O papel feminino é de fundamental importância à família? Ditora, você demorou, demorou pra você me aparecer com esse argumento, Silvio. Você é homem, eu sei. Eu sou mulher e eu não me julgo com menos direitos do que você por causa disso. Você fala como se ser mulher fosse um defeito. Chega, Olivia, chega! Não dá pra conversar com você. É sempre assim. Nós sempre concordamos no supérfluo, mas sempre discordamos daquilo que é fundamental. Graças a Deus a nossa relação acabou. Graças a Deus mesmo, graças a Deus. Mas podia ter acabado de outra forma, né? Mas tudo bem. Isso é uma outra história. Olha, agora não importa mais. Olha aqui. Tem uma outra coisa pra encerrar. Você nunca mais, Silvio, ouça bem o que eu tô dizendo. Você nunca mais ouse fazer insinuações acerca de outros homens. Porque nesses cinco anos de casada eu não fui pra cama com nenhum. Não por falta de vontade. E nem por falta de oportunidade, porque eu tive e tenho muitas. Mas eu resisti. Não é porque eu sou fiel. É porque eu sou leal. Ei, escuta aqui. Não pense você que eu não percebi o seu encantamento por aquele rapaz. Mas também eu não escondi de ninguém, né? Estou encantada por ele, sim. Estou muito encantada por ele. Não pelo rapaz, mas pelo homem que ele é. Ah, que bom. Ótimo. Então você já tem o seu próximo marido. Pra quê, marido? Por quê, marido? Ah, não. O que eu tô sonhando, Silvio? É com um companheiro. Um parceiro. É isso que tá difícil de encontrar. Marido tá fácil. Você não quer ser educado e fazer o favor de abrir a porta pra mim? Por favor. Eu vou falar com um advogado pra pedir a separação oficialmente. Eu quero ficar livre o mais rapidamente possível. Ótimo. Eu também tô querendo ficar livre o mais rapidamente possível. Bom, eu te acompanho, então, até o carro. Não, não, não precisa. Eu faço a questão. Eu faço a questão. Não precisa. Obrigada. Não precisa. Boa noite. Boa noite. Boa noite.